Oi, oi meus amores! Tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui com mais um vídeo do canal. Então, gente, eu tô indo no salão. Hoje eu vou fazer uma coisa que faz muitos anos que eu fiz, né? Que é cortar o meu cabelo. Eu tenho muito apego com esse meu cabelo. Tô com muito medo. Ainda não tenho certeza se eu vou cortar, né? Então, vamos ver, né? Até o final desse vídeo se eu vou cortar ou não. Eu vou fazer sobrancelha também, né? E também eu vou lá porque a Amanda me convidou pra ela fazer uma maquiagem, né? Pra ela postar foto lá do trabalho dela e tudo. Então, gente, será... E aí? Será que eu corto ou não corto? O que vocês acham? Eu vou mostrar pra vocês ali como tá meu cabelo, o tamanho que tá, viu? É... E vamos ver. Porque eu ainda não tenho certeza se eu vou cortar esse cabelo. Porque eu tenho muito apego. Amo demais meu cabelo. Não esqueça de deixar o like aí no vídeo, tá bom? Se inscrever aí no canal. É... E se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, tá bom? Ativa o sininho também para acompanhar os próximos vídeos. Vou mostrar pra vocês agora o meu cabelo. Então, gente, eu vou mostrar pra vocês aqui agora como que tá meu cabelo. Eu vou tentar porque esse espelho aqui é muito pequeno. Porém, aqui é o lugar que tá mais claro. Olha pra vocês verem aí o tamanho que tá o meu cabelo. Muito grande. Olha pra baixo da bunda. Eu ainda não sei. Se eu cortar, eu vou cortar bem pouco. Vai ser pouca coisa mesmo. Vai ser na cintura. Mas eu tô com... Muito medo de cortar e me arrepender. E aí, gente? Como que vocês... É... O que vocês acham do meu cabelo? Eu tenho muito apego nesse cabelo, gente. Vocês não têm noção. E graças a Deus o meu cabelo tem um bom crescimento. Mas vamos ver, né? Se eu vou cortar ou não. Então, não sei se eu vou ter coragem de gravar lá, tá bom? Mas se eu tiver coragem, eu vou estar gravando pra vocês lá no salão também. Então, até mais tarde. Eu já coloquei minha máscara aqui, né? Que não pode sair sem máscara, viu? Se... Não esqueça de usar a sua máscara. Então, gente, eu vou sair agora pra me ir. Eu não sei se eu vou ter coragem de gravar lá. Porque eu morro de vergonha, gente. Eu tô começando agora. Até demorei de gravar vídeos pro canal. Por conta que eu tenho muita vergonha. Mas vamos lá, né? Se eu tiver coragem, eu gravo lá. Se não, eu não gravo. Se eu tiver coragem, eu vou ter coragem de gravar lá. Então, meus amores. eu esqueci de mostrar pra vocês mais lá no salão eu não fui eu não tive coragem de gravar porque eu tenho muita vergonha, só que não teve como eu mostrar pra vocês o meu cabelo aí quando for amanhã de dia eu mostro a gente agora tá se preparando pra gravar a nossa live lá no Instagram, tá bom? a gente vai realizar o sorteio provavelmente quando eu postar esse vídeo já vai ter passado tudo mas amanhã eu mostro direitinho o cabelo como ficou viu? ah não, na verdade eu já gravei um vídeo lá no salão mesmo vou colocar uma musiquinha e deixar passando pra vocês o vídeo aí, tá bom? então meus amores, esse foi o vídeo espero muito que vocês tenham gostado um beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo tchau